A paz do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento. Uma palavra revelada, uma palavra direta do trono de Deus para a sua vida. Descanse o seu coração, porque do amanhã Deus está cuidando. Por que você está preocupada com o amanhã? Por que você está tão preocupado com o amanhã? O Espírito Santo de Deus, Marcos se encontra aqui com você, para te dizer, aquieta o teu coração. Porque do amanhã estou cuidando, diz o Senhor. Aleluia! Deus está cuidando do seu amanhã. Lá em Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 34. Está escrito assim, ó. Não vos inquieteis, pois pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Até aqui. Por que você está tão inquieto, preocupado? Por que você está tão desesperado com o dia de amanhã? Descanse o seu coração. Porque Deus está cuidando. Deus está cuidando de tudo. Aleluia! O Senhor, Deus nos diz lá em Salmos 46 e o verso de número 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, descanse o seu coração. Aquieta o teu coração. Não precisa você ficar desesperada, desesperado com o que vai acontecer amanhã. Como é que vai ser amanhã? Não precisa. Aleluia! O Senhor está cuidando. Ele está te dizendo. Filha, filho, eu estou cuidando do teu amanhã. 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 Glória! Diz o Senhor para você. Aleluia! Eu vou repetir de novo. Deus está cuidando do teu amanhã. Deus está cuidando do teu amanhã. O Espírito Santo de Deus. Nesse momento, eu estava aqui em casa. E o Espírito Santo do Senhor me mostrava muitas pessoas preocupadas com o amanhã. É! Como é que vai ser? O que vai acontecer? Muitas pessoas preocupadas. Muitas pessoas inquietas. Sim! O Espírito Santo de Deus me mostrava algumas pessoas inquietas, andando para lá e para cá, preocupadas com o amanhã. Aleluia! Deus está cuidando. Descanse o seu coração hoje. Aleluia! Descanse o seu coração hoje. Porque o Senhor cuida de você. O Senhor cuida da tua casa. O Senhor cuida da tua família. O Senhor cuida dos teus filhos. O Senhor cuida do teu esposo. O Senhor cuida da tua esposa, da tua mãe, do teu pai, do teu tio, da tua tia, dos teus parentes. O Senhor cuida! Aleluia! O Senhor cuida! O Senhor cuida da tua mãe, do teu pai, do teu pai, do teu pai. Creia em Deus. Viu? O Senhor cuida da tua mãe. Porque Deus está no controle de tudo. Fique com essa palavra revelada E tome posse No nome do Senhor Jesus Amém? Você recebe Em nome do Senhor Jesus Tome posse aí E compartilhe também Você que está vendo aqui esse vídeo Deixe o Espírito Santo de Deus te usar também Compartilhe com seus amigos Com aquela pessoa que você sentiu no seu coração Marque aqui nos comentários Aquela pessoa que você sentia aí agora no seu coração O Espírito Santo de Deus Quer falar com essas pessoas também Pode ter certeza Pode ter certeza